Basicamente, eu e meu amigo Apu ficamos presos em um laboratório e a única maneira de sair dele era fazendo uma fornalha de um milhão de dólares. Com a de um dólar, era tudo muito devagar e lento, mas a gente foi trabalhando, explorando várias áreas desse laboratório até chegar na fornalha de um milhão. Quer saber se a gente conseguiu e como foi? Assine o vídeo até o final e deixe o gostei. Tá bom, Apu, basicamente estamos aqui na fábrica e a gente tem que ir atrás da fornalha de um milhão de dólares. Mas pelo menos a gente tem de um dólar aqui, né, pra ajudar a gente. Mano, que lugar muito tecnológico é esse, LG? Pois é, cara, essa fábrica é toda louca, né? Tem um líquido verde, vamos chamar ele de slime, né? Ah, peraí, então o nosso objetivo é conseguir uma fornalha de um milhão de dólares, isso? É basicamente isso, porém é mais difícil do que parece, Apu. A gente vai ter essa fornalhinha aqui bem fraquinha de um dólar e a gente tem algumas ferramentas, como uma crafting table e um compactador. O compactador funciona assim, olha, você coloca tipo... LG, vem cá um pouquinho rapidão, a nossa crafting table acho que ela quebrou. Por quê? Ela tá dois por dois? A gente não pode craftar nada no inventário. É, pô, a gente vai ter que evoluir a crafting table também, então, pelo jeito. É, eu acho que é isso, tá? Mas e aí, o compactador, ele faz o quê? Por exemplo, eu pego nove bases de ouro, coloco lá e ele transforma em um bloco de ouro, já que a gente não tem uma crafting table que dê pra fazer isso, tá ligado? Ah, entendi. E vai entrar todos esses blocos. Já aqui tem uma lista de itens que a gente pode esquentar. Então, tipo, tudo isso aqui a gente pode esquentar pra conseguir alguma coisa. Mano, não dá pra esquentar enderpeel, LG. Enderpeel uns... Dá pra esquentar quartzo. Tá, beleza. E aí, onde a gente tá? Onde é que a gente pega os itens? Então, cara, agora a gente vai ter que descobrir junto. Aqui tem um corredorzinho. Vamos ver o que ele faz. Ó, escadarias. Ó, tamo na parte de cima aqui. Que maneiro. Nossa, olha esse computador. LG. Dá pra comprar coisa, mas ainda não tem esmeralda. O computador não tem esquentar. O que tu crachou? Ó, Apu, você desligou o computador, Apu? Tá, LG. Pronto, aí eu resolvi o problema aqui. Eu tinha derramado café no computador. Tá tudo certo. Mano, tu tá pensando aqui? A gente já descobriu qual item a gente pode esquentar e compactar e tudo mais. Só que... Onde a gente melhora a nossa fornalha? Mano, o que é isso? Então, Apu... Será que a gente entra aqui? Passa aí, vamos ver. Mano, que da hora. E aí, eu posso pegar o cedinho aqui? Tenta quebrar aí. Dá pra quebrar as coisas? Eu posso pegar os cactos. Aham. Eu não consegui quebrar os cactos. Você não consegue? Não, tu conseguiu? Sim. Será que era pra mim quebrar os cactos? Eu acho que não. Eu acho que se eu não consegui, não. Ninguém viu nada aqui, criador do mapa. Não fui eu quebrar, não, hein? Já tava assim quando eu cheguei aqui. Ó, Apu. Apu. O quê? Me ajuda a derrotar os robôs. O que é isso? Apu, me ajuda. Apu, vai. Eu vou destruir eles semar. Olha, pega no fogo, morro. Apu, eu também pega no fogo. Mano, eles estão com raiva de você, os robôzão aí, véi. Então, Apu, mas aí você aproveita a situação aí pra você matar eles. Ai, roubo o diamante. Apu, mata mais robô. Sai, sai, sai. Boa. Tem aquele outro ali, calma aí, botra aí ele. Vamos jogar ele no cacto, vai no cacto, robô. Não, vai que o diamante cair no cacto. Não quebra no cacto, LG. Aê, boa. Quanto diamante deu? Sete. Tá, vamos juntar nove, daí a gente vê o que dá pra fazer, pode ser? É a tropa do robô. Esse é o Apu derrotando os robôs. Eles não parecem uns mosquitão? Cara, que comentário estranho. Será que eu posso fazer? Não empurra ele em mim, não, doido. Tá maluco? Tu tá maluco. Tu tá maluco. Será que dá pra fazer uma espada com esses diamantes? Não, porque querendo o nosso crafting tem dois por dois, a espada gasta uma três por três. Faz sentido. Eu acho que o rolê a gente leva ele pro compactador. Ó, Apu, eu drogou dois céus também. Olha a tropa do robô. Jugu, 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 jugu. Apu, vamos embora daqui. Você tá ficando infectada, Apu. É o café que você derrubou, Apu. Apu, quantos diamantes você tem? Cara, eu dei os sete. Me dropa aí. Tá na mão. Tá, então agora a gente tem nove certinho, Apu. Dá pra usar o compactador. LG, eu entendi. Olha só, cada uma dessas celas, ela provavelmente vai fornecer pra gente algum dos recursos do compactador. É, ó, por exemplo, aqui é um mundo normal. Tem umas... Que isso? Ó, eu acho que ele vai soltar alguma coisa. Ou não. Aqui é uma sala mais normal, por assim dizer, né? Tem ovelhas, vai ter uma mina aqui. Acho que a gente vai comprar uma picareta depois, então. É, então, eu tô pensando nisso, provavelmente. É, e daí também, ó, eu percebi que ali pra frente tem uma do The End e uma do Nether. Basicamente, então, no nosso laboratório a gente conseguiu fazer salas artificiais, né, cara? É isso, caraca, que maneiro, velho. Tá, mas vamos lá, vamos tentar fazer aí o bloco de diamante. Na teoria, a gente ganha dinheiro com isso, é isso? Então, eu tô vendo... Ah, Apu! A gente precisou de olhar aqui o mais básico. Pega uma picareta você aí e pode pegar essa planta. Ó, Apu, eu tenho um craft aqui que a gente pegar dois blocos de ferro e dois blocos... Desse daqui, olha, que é esquentando pedra lisa, a gente vai conseguir basicamente fazer uma fornalha de ferro. Então, deixa eu só compactar esse diamante aqui, só pra ver o que dá. Boa, compacta aí que eu vou dar uma olhada se tem mais algum bauzinho. Não tem? Não tem, não. Oi? Eu descobri. Descobri o quê? O bloco de diamante é inútil agora, a gente vai usar ele pra craftar alguma fornalha no futuro. O que a gente tem que fazer, então, é ir atrás de ferro e de pedra. Pedra, né? Então a gente vai ter que ir lá pra área vanila, cara. Caraca. É, então, é aquela que a gente tinha visto as cobblestones, né? Aqui do lado, na realidade, da tropa do robô, mano. Vem cá. Então, e lembra aquelas plantinhas que a gente viu no chão? Ela é planta de combustível. Eu achei ela... Eu consigo pegá-la com as tesouras. Elas dropam. É, pra mim ela dropa com a picareta também. É. Tá, agora a gente quebra essas pedras aqui. A pedra lisa não dá, né, cara? Não, não dá, não. Será que essas pedras voltam depois? Então, é isso que eu tô pensando. Será que é limitado ou será que reseta? Eu acho que é limitado, mano. Não, voltou. Voltou? Voltou todas. Voltou logo todas. Tá, vamos pegar bastante pedra, então. Vai ter que esquentar a pedra e compactar. Então, vai precisar de pelo menos 9 mais 9, 18, né? No mínimo. Mano, eu tô com 22 de ALG. Acho que já tá bom, será que não? Eu tô com 20 também. Tá, vamos então. Vou pegar um pouquinho mais de planta de combustível. Deixa eu ver se elas resetaram aqui já. Você tem alguma planta de combustível? Aqui, ó. Aqui, ó. Boa, boa. Cadê? Você consegue pegar lã pra nós também ou não? Consigo, não vejo a eternidade, mas tô pegando, então. Agora que tu falou, eu vou pegar. E tem, mano, eu tenho as plantas resetou aqui, ó. Deve pegar mais. Cadê? Ó, mas eu já tô com 5, e você? Eu tô com 4. Não, acho que já tá bom. Vamos tentar evoluir a fornalha, que não é uma fornalha muito ruim por enquanto, cara. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro, a gente compacta a pedra lisa, né? Deixa eu jogar todas aqui. Compacta. Ih, eu acho que não era pra fazer isso, não. Não compacta as suas. Será que a gente não tem que assar elas, não? É, eu tava pensando isso. Tá, vamos esperar elas assar aqui pra ver no que dá, né? Tá, e os blocos de ferro, eu acho que a gente vai ter conseguido aquele local mesmo, né, mano? Eu acho, eu acho que não, mano. Lá só tinha pedra. Será, mano? Eu acho. Ó, dá pra queimar. Ó, LG, vem cá, vem cá, olha aqui. A gente queima cobblestone pra virar pedra, e queima pedra pra virar esse outro trem aqui, ó. É, daí esse trem é o trem que a gente vai precisar, né? Então, esse outro trem é o que a gente pode compactar pra um outro trenzão ali, ó. Que parece bedrock. Eu tô esquentando agora, nesse exato momento, quatro, cinco pedra lisa. Vamos ver no que dá. Tá, deu a burnet stone, que é a que a gente precisa, ou vai precisar fazer alguma coisa com ela? Dá pra queimar ela de novo. Não, mas, pera, ó, olha aqui, ó. Ah, você queimou ela. A gente vai ter que compactar ela ou não, deixa eu ver. É, pra fazer a compressa de burnet stone. Não, mas não precisa ser comprimida, não. Pode ser ela normal agora, pode ser ela normal, tá falando aqui. A gente já tem o suficiente, só precisa arrumar ferro agora, pô. Ah, vamos dar uma olhada lá em cima, então, se tem alguma sala que tem ferro, mano. Eu acho que deve ter, velho. É, ia ser bem mais fácil pegar ferro sem ser com os bichão, né, cara? É, a gente olhou de um lado, né, mas a gente não olhou do outro. Do lado dos Endermen aqui, do The End, tem o que, será? Então, o The End tem um minério do The End. Tem ferro! Tem um spawner de Endermen, mas é ferro? É ferro, mano. Deixa eu ver. Ah, verdade, eu não ia pegar, cara, eu achei que era cobre. Cara, tem entrada pra EndCity, será que dá pra gente ir pra EndCity? Tem um spawner de Endermen. Será que a gente consegue pegar o Enderpearl e ir pra EndCity? Mano, tem ouro! Recheio que o Endermen não deve ser bom. Cara, quer saber? Vamos pegar o Endermen, vamos pra EndCity, eu quero ir. Nasce Endermen, nasce Endermen. E eu quero me arriscar, pô. Eu acho que não vai nascer. O ouro não consigo quebrar, cara. Aqui nasceu, nasceu, nasceu. E aí, vai lá? Vai, tu cai, vai, vai. Tu enrola ele, eu mato. E aí? Ele droppou ouro, ele não droppou. Ele droppou ouro, oxe! Mas a Enderpearl dá pra pegar, você lembra, porque tem como compactar ela, né? É, verdade. Tá, mas enfim, talvez não seja agora, não. Pega o ferro aqui, LG. É, vamos focar em ferro, né? Cara, vai precisar de 18 ferros, porque a gente precisa de dois blocos de ferro, lembra? Então... Tá, dois blocos. Ah, peraí, você tá com nove, eu tô com nove, né? É isso. Vamos pra lá, vamos pra lá. Esqueci desse detalhe. LG, parada é o seguinte. Acabei de compactar os dois blocos de ferro aqui, pega eles ali. Menino Apu, vamos ter a fornalha de 10 dólares, mano. Então, cabelo. Será? Não creio, vamos ver. Ó, dois aqui, dois aqui, fornalha de 10 dólares. Tá, Apu, basicamente, a gente tem a fornalha de ferro agora, e a gente coloca ele nesse bloco branco. E a gente liberou agora uma crafting table melhor e alguns itens. Uh, que da hora, mano. Agora tem picareta de ferro. Eu peguei uma espada e uma pá, e você pegou a picareta, tá bom? Pega outra espada aqui, ó. Seguinte, aqui tem dois crafts novos, LG. Tem o do dark glass, vou dropar pra você ver aí. Tá, dark glass. E tem o da nova picareta, ou melhor, nova fornalha, que é a de 100 dólares, mano. Que é de ouro. Pega aí pra você ver. Uh, deixa eu ver, ó, o dark glass é vários vidros, e a fornalha é três ouros, que a gente já tem, dois gravetos, o vidro escuro e a pedrinha compactada, né? Algumas coisas a gente já tem, Apu, já dá pra fazer a pedra compactada? Deixa eu ver. Cara, eu tenho sete dessa pedra assada, você tem mais alguma? Deixa eu ver, me dropa aí, me dropa aí. Ó, faz o seguinte, me dá a tesoura um pouquinho, que eu vou ir lá coletando mais pedra e mais plantinha. Beleza, ó, então já vamos fazer aqui, ó, já fiz uma pedra compactada, então já temos ela. Mano, com a picareta de ferro dá pra peneirar ouro, véi. Dá pra minerar quartzo também, eu acho, deixa eu dar uma olhada, dá pra minerar quartzo ali, G. Mano, isso é bom, ó, a gente tem alguns itens, então você vai ter que pegar, deixa eu ver o quartzo aqui, se eu só esquentar, eu tenho que compactar ele, Apu, calma aí. Ah, dá uma olhada, eu acho que é só esquentar, mano. O quartzo é só esquentar, pega três quartzo aí, e pra conseguir o vidro eu tenho que pegar, eu vou pegar só o sede, que vai virar vidro, que o vidro vai esquentar e vai virar aquele vidro. Ah, boa, vai pegando só o sede lá então, que eu já tô pegando ouro. Apu, eu usei a própria vara de blaze pra esquentar a vara de blaze, eu esqueci desse detalhe, eu esqueci desse detalhe básico do Minecraft. É isso, mano, aí ó, tá terminando de assar os quartzo, GG, véi, eu acho que já tem tudo, né, tá tudo pronto, quase. Quartzo eu já tenho, que eu precisava, não vai precisar de mais partes não. Agora, as varas de blaze, já tem duas também, só faltam os vidros, então os vidros que mais estão demorando, mas já tá indo também, não vai precisar de bloco não, bloco assado? Não, não vai precisar disso aí não, nas próximas provavelmente vai, mas agora não, agora só precisa mesmo dos vidros, pegar uma varia de blaze aqui de combustível, ó, a gente temos cinco vidros, depois que terminar ele, eu vou ter que compactar, eu acho, é, vai ter que compactar o vidro pra se terminar, é, vai ter que compactar, aham, trocar os outros itens aí, e você usa pra fazer o que tem que fazer da fornalha nova, fechou o menino da porra, então aqui ó, vamos de fornalha maneira e fornalha de cem dólares, essa porra, uou, uou, tá bom, essa aqui é uma amarela, eu acho que é aqui, né cara? Cara, na teoria é, e na teoria, a gente vai ganhar mais coisa, pegamos a picareta e uma pá, pega aqui, porque tem pra você também, mano, olha esse increment, LG, vamos aí, eu vou dropar pra você ver, essa é a picareta embaçada, mano, vamos ver, olha essa fornalha, ó, pode pegar tudo que tem no bão aí que é teu, tá bom? Tá, a gente vai precisar de dois, quatro diamantes, a gente já tem diamante, não tem? Tem, tem vários. Ah, gente, comprimiu o nosso diamante! Não, não dá pra descomprimir. Não. Tá assim daqui, dropa. Tá, tá no compactador, tenta ver ali se dá. Os quais a gente já tem, o vidro a gente tem um, e aquele bloco roxo faz como? Tinha outro crafting aí mostrando? Não. Tá, deixa eu procurar aqui então. Cara, eu acho que a gente perdeu um diamante. Dá uma olhada em todos os compactadores, e aí? Ah, tá no meu inventário, tá aqui, tá aqui, toma aí. Ó, tá aí, tenta. Ah, boa, boa. Ó, a boa, a gente vai ter que pegar a fruta do couro e compactar nove pra virar um bloco, e depois nós vai ter que esquentar pra virar um negócio. Oi, virou? Ai, tá bem. Tá, e esse flint louco? A gente quebra, a gente esquenta o gravel, que vira flint, e esquenta o flint, que vira esse item louco. Ó, pô, a gente tem quase tudo, cara. É, eu acho, não. E essa é a fornalha de mil, quase. E essa é a fornalha de mil dólares, mano. Deixa eu ver o craft, deixa eu ver. Deixa eu ver o que a gente pode dividir pra ir buscar. Dropei no chão aí pra você. Ó, pode dizer de mais combustível, cara. A gente já tem, ok. Será que eu posso deixar o craft meio que pronto aqui? Nossa, esse craft de tempo eu não segura, eu acho. Se bem que essa aí já não é mais a normal, né? Dá pra tentar, né? Não, não segura. Certeza? Aham. Não segura. Ó, a gente já tem o diamante, então bota o diamantinho aqui. Tem quartzo, né? Bota o quartzo ali, são quatro quartzo. Tá, quatro quartzo. Isso, a gente precisa agora de dois vidros pretos compactados. Já tem um vidro queimando aqui. Um vidro tem, vidro tem um. A suficiente tá queimando, e já coloquei pra queimar vidro aqui também. Tá, o vidro a gente já vai ter, já vai ter então. Aí, boa. Então ficou faltando o que tanto aí? Ficou faltando a fruta do couro e esse negocinho ali de... O flint. De flint, isso. Tá bom, então você pode pegar o flint e pegar a fruta do couro? Ó, pega essa picareta pra você aí. Eu tenho uma, eu tenho uma, eu tenho uma também. Não, mas é de ferro? A minha é de ferro. É, é de ferro? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Tá bom, ó, já tô fazendo vidro aqui bonitão. Boa. Vidro feito. Top. Então só vai faltar mesmo a fruta do couro e os flint, então bora. Mas os vidros são compactados, né? Você tá ligado? Sim, ó, fiz o vidro igual da outra vez. Ah, você já fez? Caraca, mano. A gente fez dois daquela vez, tá ligado? Em vez de fazer um... Ah, pode crer, boa. Já tô pegando mais o suficiente igual, vou pegar mais quartzo. Vamos fazer... Mano, o quarto não resetou. Não? Não. O flint não é aqui? Não, tá bom. É, depois você passa aqui também e pega um pouco de combustível, pode ser? Já que você ficou com a tesoura. Ah, sim, aham. Tá, ó, aqui é... Achei aqui o flint, achei o flint. Tá, aqui é a fruta do couro, mas como é que pega a fruta do couro? Tá, coloca aqui, ó, pra esquentar e toma uma picareta nova. Ó, já tá bem melhor, mano. Pois é, cara, outro mundo, né? Tá, você tem combustível pra colocar aqui, olha, rapidinho? Aonde? Tem. Nessa daqui, olha. Tá lá, tá lá, tá lá. Como que você pegou o graveu? O graveu? Com uma pá, tinha uma pá de ferro, de pedra, quer dizer, lembra? Ah, verdade, verdade, verdade. Ah, ele já dropou aquele frente especial, ele precisa de quantos? É dois, não é? Dois, isso, aham. Então já vai dar certinho. Ah, não, peraí, para, 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 para. LG, você fez errado. Você fez errado, você tinha que ter virado o bloco antes. Calma, calma, vai dar certo. Tá, vamos colocar pra esquentar o bloco agora. Mano, quebrou a fornalha. Ah, não, voltou ao normal. Mano, essa fornalha é muito rápida, velho, olha isso. Não, cara, vai dar bom. Deixa eu craftar aqui, pegar as coisas pra craftar aqui. Ó, são quatro blocos, eu acho que você vai ter que pegar mais uma. Não, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Tem? Ah, boa. A fornalha do cor, eu dropa muitas. Tá, então, ó, é quatro blocos embaixo, diamante dos lados, e os flint aqui, os vidros aqui, e os quards aqui, era isso? Cara, eu decorei o craft, por. Fornalha de mil dólares. Uou, da hora. Vamos lá, vamos colocar ela no lugar. Mano, a gente tá muito perto. Onde é que coloca essa? Tem que achar o bloco de diamante aqui. Ali, ó. Tá bom, apoii. Ué, não, acho que é ali, então. Ué, é no rosa, mas tá bom. Então, meu Deus, a fornalha de cem mil dólares é muito doida. Bloco de ouro, bloco de ferro, caraca, mano. Tá, ó, pô, tem espada aqui de diamante pra nós dois, e pra melhorar dá pra nós dois. Pega a pazinha também aí. É, boa. A gente aposenta essa, aposenta essa. Tá, ok, vejamos o que a gente já tem dessa brincadeira. Quatro diamante. A gente já tem quatro diamante, mano. Tá, diamante a gente já tem. Eu acho que a gente vai ter que nos devedermos. Ó, faz o seguinte, vai no The End e consegue Pérola e Choros Fruit. Tá bom, apoii. Apesar de muito bloco do The End, eu posso pegar Choros Fruit de novo. É, tem um bloco novo ali. Tu sabe como fazer esse bloco novo? O bloco de Enderpearl. Ah, tá, é bloco de Enderpearl. Mas, pega... A gente pega... Como faz esse fragmento de Enderpearl? Eu acho que tem que assar uma Enderpearl, né? Ah, tá, a gente... Cada uma Enderpearl que assa dá oito, e a cada um desse daqui dá um bloco. Tá bom. Então, eu pego o Enderpearl, Choros Fruit. Tem que pegar ferro, mais vidro, cacto, ouro, pedra... Tem que pegar tudo, ó, pô. Tá, tem que pegar mais vidro, então, né? Só que eu já tenho 40 aqui, mano. Nossa, ela é muito rápida, LG. Olha isso. Tá, já temos quatro aqui. Ela é muito rápida? Uh, vai gostando aí. Tá, pô. Então, eu vou atrás do Choros Fruit, da Enderpearl e do Cacto, tá bom? Boa. Mano, olha só, LG. Bota o mouse em cima da fornalha. O quê? Tá vendo que dá pegar uns quadradinhos no lado da parte cinza ali. Eu acho que é porque essa fornalha aguenta esquentar mais de um tipo de item, tá ligado? Olha, viu, ó. Exatamente isso. Ô, pera aí. Se ela aguenta assar mais de um tipo de item, então a de diamante também faz isso. Será que não dá pra assar mais de uma coisa ao mesmo tempo? Muito provavelmente, cara. Não dá, não. Não? Não. Não, mano, mano. Espera, né? LG, olha aqui, eu preciso da fornalha. Bota a Enderpearl que eu coloquei. Bota a Enderpearl aí, tô precisando delas. LG, eu acho que eu quebrei a fornalha. Não, tá certo, mas bota a Enderpearl. Tá, eu acho que de vidro, desse vidro aqui já foi, né? Olha lá, ó, gravar essa outro. Não, mas o Cedinho não precisa, o Cedinho não precisa. Deixa eu tirar. Mano, a puxa, tá começando a virar uma loucura. Imagina a hora de fazer a fornalha de um milhão, que acho que é de 100 mil, cara. Eu tô pensando exatamente isso. Vai dar trabalho, não, cara. Ó, a puxa, não esquece de me dropar os blocos de ferro assim que tiver, tá bom? Já dropei. Já, deixa eu fazer aqui então. Aqui então, e agora os diamantes e fornalha de 100 mil, é a fornalha do Enderpearl. A puxa, eu acho que ela coloca aqui, né? Coloca aqui. Mano, olha o tamanho da Corp Tintebo, a puxa. Nossa, olha o tamanho do Crept, LG, mil, mil. Cara, vem alguma ferramenta aqui pra você no balzinho da ferramenta? Não, nenhuma. A gente já tem tudo que precisa, né? O problema é que... Meu Deus, quanto item, a puxa. Cara, eu quero testar. Coloca alguma coisa aí, deixa eu ver o quão rápido ela assa. Tá bom. Ah, é consideravelmente mais rápido, cara. Tipo, não é incrível, mas é mais rápido. A próxima fornalha é de um milhão, a puxa. Então, cara, é a última. Vamos fazer o seguinte, eu foco nos minérios e você pega o resto. Valeu! Tá bom, essa é mais fácil, minha louca. É nada, mano. Os minérios é muito mais fácil. Nossa, eu vou ter que pegar muito bloco de púrpura. Boa sorte. A qualquer momento... Ó, ó, ó. Que da hora, velho. Muito maneiro, né, mano? Tá, a puxa, fiz os vidros esquentados aqui também agora. Ah, falta os blocos de púrpura, né? É 12, tá bom. Ó, a puxa, eu acho que agora só falta realmente os ferros e diamantes. O céu, você conseguiu? Os ferros, sim. Tem um com o bastão de ferro aqui. Só o diamante tá um pouco difícil, mano. Eu não entendi muito bem. Parece que eles dropam diamante à luz do sol. Ué. Bom, eu tô indo te ajudar porque eu preciso de ferro e diamante agora. A puxa, então, se prepare para o craft supremo, cara. Ó, 4 aqui, 4 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Faz uma letra U aqui. 2 gravetos, 4 vidros. Mano, é um craft muito extenso, né, mano? Então, olha o tamanho disso aí, cara. Você consegue ir eu craftando? Não. Não? Cara, parece que eu tô montando um quebra-cabeça. E não é nem mesmo, mano. Diamantes. A puxa. Foi. Duas fornalhas de 1 milhão. Você fez duas. Você fez duas sozinho. A puxa, aparentemente, essa fornalha final aqui, ela tem superpoderes. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma no chão. Cara, eu consigo colocar quando eu quiser, a puxa. Que isso? A puxa. A fornalha tá queimando o mapa. A puxa, ó. Aqui tem 11 minérios, né? Vou colocar uma blade pra ver. Meu Deus! Calma, a puxa. Não acabou por aí os poderes dela. Vamos lá. Vamos pegar uma sala que tenha móvel pra você ver. Ó, a puxa. Se eu coloco a fornalha na segunda mão, começa a me dropar carvão. Tipo, agora eu tô com um pack de carvão, por exemplo. Você consegue ver aqui em mim, a puxa? Olha aqui. Aonde? Olha isso, mano. Tá formando carvão. Olha a tapa do robô chegando. A puxa. Eu consigo atacar fogo neles. Você consegue... Meu... Meu Deus! Calma, a bola de fogo. Você consegue arremessar a fornalha nos robôs. Ó, a puxa. Meu Deus. Fala aí, a puxa. Mano, a puxa, eu consigo fazer um poder. Saca só que legal. Fica aí embaixo, ó. Que isso? Eu posso parar as bolas de fogo e atirá-las quando eu quiser, pra onde eu quiser. Nossa! Não, é muito mais do que uma fornalha. Mano, da hora demais. Agora vai ser um bilhão de fornalha infinita. E basicamente a gente conseguiu fazer a fornalha de um milhão de dólares, mano. Vencemos. É isso. Vencemos. E com esse tanto de fornalha acho que a gente tá rico. Agora deu bom.